Socorro Frati. Boa tarde querido padre Antônio Furtado, Cezinha, Vânia na recepção, queridos ouvintes da rede de rádio Xalom seiscentos e noventa M FM noventa e um ponto sete. Que bom você está conosco. Você sabe já já estamos em campanha migraremos para exclusivamente noventa e um ponto sete FM e precisamos da sua adesão. Primeiro com a sua oração e também com sua ajuda. Já ajudou ou não? Pois faça isso. Escute seu coração. O que ele apontar, pouco ou muito, dará certo. Com Deus o nada é tudo. Então vamos aqui agradecendo a sua audiência. Boa tarde queridos internautas que nos acompanham em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Acolho com carinho também quem está pelo YouTube, canal Rádio Xalom Oficial. É bom estar com você. Estamos aqui com Diego Macedo também abrindo a hora da misericórdia e já peço a você que dê o seu joinha, o seu like, compartilhe para que mais corações sejam alcançados pela misericórdia divina e você também receba as graças que Jesus promete. Então nessa vida maravilhosa de Santa Faustina, conhecendo cada dia um pouco mais, nesse momento também que prepara o nosso coração para recebermos mais graças quando recitamos o texto da misericórdia. Queridos, estamos nesses dias conhecendo o mais profundo de uma alma mística e pasme, ela nem tinha esse conhecimento. Santa Faustina sempre foi muito simples. Ela mesmo descreve a sua vida. Vamos retomar o parágrafo 1060 e continuaremos aprendendo com a sua vida. Irmã Faustina estava vivendo a culminância da união da sua alma com Jesus, dos esponsais místicos. Nessa experiência mística, ela estava sofrendo e sentia no seu corpo a paixão das suas cinco chagas. E continua, quando Jesus deu o último suspiro, a minha alma derreteu-se de dor e por muito tempo eu não podia voltar a mim. Nas lágrimas encontrei algum alívio. Aquele a quem o meu coração amou tinha morrido. Quem compreenderia a minha dor? Ouvimos esse lamento de dor de seu coração, queridos. Agora nós vamos acompanhar o parágrafo 1061. Ela é profundamente consolada por Jesus. Ouça. Antes do anoitecer, ouvi pelo rádio os hinos, isto é, salmos cantados pelos sacerdotes. Comecei a chorar e toda a dor novamente renovou-se na minha alma e eu chorava, não podendo consolar-me na dor. Então ouvi uma voz na alma, não chores, já não sofro. E pela fidelidade com que me acompanhaste na paixão e na morte, a tua morte será solene e eu estarei contigo nessa última hora. Pérola querida do meu coração, vejo teu amor tão puro, mais do que o dos anjos e mais, porque lutas. Por ti abençoo o mundo, vejo os teus esforços por mim e eles encantam meu coração. Depois dessas palavras, já não chorei mais, mas agradecer ao Pai do Céu por nos ter enviado seu Filho e pela obra de redenção do gênero humano. Meus queridos, irmãos, diante dessa resposta de Jesus ao coração dolorido, Santa Faustina retribui acompanhando o Senhor o adorando. Ouça o parágrafo 1062 e 1063. Fiz uma hora de adoração em ação de graças pelas graças que me foram concedidas e por toda aquela doença. A doença é também uma grande graça. Estive doente quatro meses, mas não me lembro de ter perdido um minuto desse tempo. Tudo foi por Deus e pelas almas. Desejo ser-lhe fiel em toda parte. Durante essa adoração conheci toda a proteção e bondade com que Jesus me envolvia e defendia de todo o mal. Especialmente agradeço-vos, Jesus, por me ter desvisitado no meu isolamento e agradeço-vos por terdes inspirado as minhas superioras que me enviasse para fazer esse tratamento. Concedê-lhes, Jesus, a vossa benção onipotente e recompensai todos os prejuízos que tiveram por mim. Hoje, Jesus mandou que eu consolasse e tranquilizasse certa almazinha que se abriu a mim e contou as suas dificuldades. Essa alma é agradável ao Senhor, embora não o saiba. Deus a está mantendo em profunda humildade. Cumpri a recomendação do Senhor. E é aqui, queridos, que hoje ficaremos. Vamos refletir. Refletir com essa união de dor e amor de irmã Faustina com a paixão de Jesus. Ela participava ativamente com Jesus, que penetrou a fundo o seu ser. Sofreu toda unida a Jesus até o seu último suspiro. ficou inconsolada. Só nas lágrimas tinha alívio. E Jesus se une a ela ainda mais. Viu seu amor puro, reconhece o esforço desse abandono, desse desejo de Santa Faustina de estar ali com ele, de unir-se às suas dores e sofrimentos. Essa ação encantava Jesus. Suas lutas, por isso ele veio consolá-la. Disse, minha filha, não chores, não sofro. Já não sofro. E deu ainda mais uma grande graça que a faz parar o choro. O que foi? Qual foi a graça? Jesus lhe disse, por ti abençoo o mundo. E como esse mundo está precisando da bênção de Deus. O coração de irmã Faustina enche de gratidão. Cheio dessa gratidão, o que faz? Vai para a hora de adoração e faz sua ação de graças. Aprendemos que é uma atitude assim, consciente nossa, de vivermos unidos também a Jesus, a sua paixão, ao seu sofrimento e fazermos também a adoração em gratidão. Procurar, se possível, estar com Jesus sacramentado. Se não for possível, o adorarmos e agradecermos ao Pai por nos ter enviado o seu Filho. Santa Faustina nos ensina tudo por sua obra de redenção. Queridos, olhem, não tem desculpa, porque hoje a tecnologia bate a nossa porta. Você pode estar me escutando pelo celular. Você pode fazer adoração pelo celular. Por favor, podemos adorar o Senhor? Se não conseguimos estar na sua presença, façamos pela tela, pela TV, peçamos a sua proteção e bondade. Supliquemos por nossas fraquezas, que são tantas, as nossas doenças, enfermidades do corpo, da alma, que o Senhor cure todos os nossos traumas, seja lavada a nossa alma diante do Senhor. Temos tanto ranço, tantas discórdias, atritos com os irmãos. Peçamos especialmente por isso, pelos desentendimentos, falta de perdão, que o Senhor cure toda a humanidade. Perdoemos e peçamos perdão. Sempre, clamando e unidos ao Espírito Santo, pedindo a intercessão de Nossa Senhora de São José dos Santos e de Santa Faustina. Digamos juntos, Jesus, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós.